Aí estava roubada que a Rani ganhou. Deu quantos centímetros aí, Rani? Hã? Deu 31. 31 centímetros? É. 31 centímetros de peixe. Ele cismou com isso que me diz peixe. Faltam para tentar no meio do boi. Vamos até um metro para poder me dizer assim. Tá isso, peixe. Vamos até um metro.